Eu fui trader durante muito tempo, e aí eu fui muito bem durante 3, 4 anos. No quinto ano eu fui muito mal, e aquilo me... O que que é ir mal? Ir mal é tipo perder 150 mil reais em um minuto, por exemplo, aí ir mal. E acabou acontecendo, então... Cara, achei que era mal, era ficar devendo tipo 3 conto no teto especial. No açougue, mano. Pendurar no par. Cara, isso não é... Cara, que rampada pra baixo, hein? É, rampada pra baixo, e cara, aí eu comecei a ter medo do meu próprio trabalho, né? Que era, no caso, ser trader. E eu falei, putz, eu sou economista, então a base de economia eu sei inteira, e eu não preciso mais ser trader porque está fazendo muito mal. Então mesmo quando eu ganhava dinheiro, eu ficava preocupado, assim, eu não conseguia viver o presente, não conseguia ter mindfulness, como vocês falam, em nenhum momento da minha vida, assim. Eu sempre estava com a cabeça na bolsa, saca? E eu falei, putz, eu posso ensinar as pessoas a investir, porque investimento, ele serve pra todo mundo, né? O trade, ele é pra pessoas muito... Que só fazem isso, que estudaram muito, e mesmo assim, 99% das pessoas dão errado. Então eu aproveitei que eu fazia parte do... Por quê? Por quê? Por quê? Cara, porque ele é muito sedutor, o trade é muito sedutor porque você pode ganhar muito mais dinheiro do que você tem. Certo. Então você pode alavancar os seus ganhos. E numa velocidade relativamente alta. Muito mais alta do que nos investimentos, por exemplo, ou no empreendedorismo. Só que chega em um momento em que, mesmo que você acerte muito, você vai ficando tão grande, e o risco vai ficando tão desproporcional, que você não consegue... Eu não conseguia mais lidar com aquela pressão do meu trabalho, comecei a odiar o meu trabalho, comecei a descontar isso no Tennessee Fire, só que eu bebia muito mais do que eu bebo hoje. Comecei a ser uma pessoa escrota com os outros, com os meus amigos, com a minha mulher, com meus pais. Então eu vi que eu tava me descaracterizando... O meu trabalho tava me descaracterizando enquanto pessoa. Sim. Que eu sempre fui um cara feliz, um cara alegre, um cara que gosta de ter amigo. Então, a partir daquele momento eu falei, putz, eu vou aproveitar que eu dei certo no trade, que eu consegui comprar um apartamento fazendo trade, e vou zerar, e vou brecar... Peraí, você conseguiu comprar um apartamento fazendo trade? Sim, eu consegui comprar um AP, um AP de 450... Animal. Animal, velho. Só que se em um minuto eu perdi um terço do valor do AP, que era um AP de 450 pau, eu perdi 150 mil reais em um minuto, e aí aquilo começou a me lascar, do tipo, mais três dias desse, a única coisa que eu tenho que é um AP, vai por água abaixo? Tá errado isso, então... Se liga, na reflexão. Vai. Você entrou no trade e teve sucesso, comprou um AP. Sim. Você tinha quantos anos? Eu comecei no trade com 23. E você comprou AP com quantos anos? É, com 24. Pô, cara. Pagou na bucha? Não, não. Paguei uma entrada, depois fui pagando as parcelinhas. Pum, AP. AP. 24 anos. Sim. Do cacete. É do cacete. Mas a qualquer momento eu poderia, se eu tivesse uma sequência ruim no trade, eu poderia jogar um imóvel fora. Mas tu sabia? Sabia que existia essa possibilidade. Mas não tinha vivido. Ainda não tinha vivido, porque eu tava num hype muito grande de acertos sequenciais. E o acerto sequencial, ele te faz se achar fodão, e aí você aumenta as suas posições, você começa a correr mais risco. Sim. Que foi o que eu acabei fazendo. E aquilo não tava me fazendo bem, assim, eu não conseguia dormir tranquilo. Então, veio com uma carga emocional muito forte. E emoção e dinheiro já não dão muito certo, né? Sim. Então, eu tava ruim da cabeça, e aquilo tava refletindo nos meus trades, e eu decidi brecar o negócio, e decidi fazer o que eu gosto de fazer, que é resenhar com pessoas que eu admiro, cara. Sim.